Oi, eu sou a Débora e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de alguns trabalhos que a gente pode fazer pra deixar os nossos developers mais altos e mais bonitos. Existem dois trabalhos principais que a gente precisa nesse processo, que é um trabalho de fortalecimento e um trabalho de alongamento. O nosso pé nunca vai chegar aqui no nosso adais ou na nossa cara se a gente não alongar muito pra que ela chegue lá. E se a gente não tiver a força que a gente precisa pra que ela fique lá, como a gente quer. Então hoje eu vou mostrar alguns dos exercícios que você pode fazer que vão te ajudar a te alongar e a te fortalecer pra que essa perna fique super alta e super bonita. E pro primeiro exercício que eu vou mostrar, vocês vão precisar de uma faixa elástica. E pra esse exercício eu fiz dois nozinhos, um no cada ponto da minha faixa, tipo umas alcinhas. E aí uma eu vou colocar o meu pé de base. E a outra eu vou colocar uma perna pra não trabalhar. Cuidado pra o nosso ainda não ficar no sol do seu pé. Procura sempre deixar que ele fique do ladinho, pra ele não se machucar e não trabalhar durante o exercício. Então a gente vai começar com alguns developes. Eu vou deixar a minha primeira posição. Vou puxar o passeio. E vou à frente. E volto. Vou ao lado. E volto. Vou atrás. E volto. Vou ao lado. E volto. E fecho. Sempre pensando muito bem em manter um movimento de quadrilho de costas. Pra que a gente execute o movimento de forma correta. E não vincie o nosso corpo a tentar roubar pra fazer a nossa perna subir e crescer durante os exercícios. Vocês vão perceber que quando vocês tentarem esticar a perna de vocês no developer, a faixa vai fazer uma força contra. E vocês vão realmente sentir a perna de vocês trabalhar com o exercício. Então, de novo. Eu venho no passeio. Vou à frente. E volto. Ao lado. Volto. Atrás. Volto. E ao lado. E volto. E fecho. Vocês podem repetir esse exercício mais ou menos três, quatro, até cinco vezes. Mas já na primeira vão sentir realmente que parte da perna de vocês tem que trabalhar. É muito comum durante o exercício de perna alta, a gente acabar usando outros músculos que não certos que a gente precisa que a nossa perna subir. Então, é muito fácil a gente acabar usando esse músculo daqui de cima, em vez de usar os nossos internos, para que realmente trabalhe na hora de fazer o developer. Mas eu digo que nesse exercício, nesse exercício, se você pensar bem no desenvolvimento e no desenvolvimento correto da sua musculatura para fazer o developer, você vai sentir no lugar certo. Então, depois de fazer com uma perna, eu vou para a outra. Venho aqui. Fecho de quinta. E vou fazer o passeio. E vou à frente. Passeio. Ao lado. Passeio. Atrás. E passeio. Ao lado. E fechei. Outra opção do exercício, ainda com a faixa dos nossos pés, é você fazer esse exercício com um pouquinho de grão batidão. Então, eu vou de novo, vou fechar aqui na posição. E vou. À frente. E volto. Ao lado. E volto. Atrás. E volto. Ao lado. E volto. E de novo, você pode fazer esse exercício mais ou menos quatro ou cinco vezes. Completando todas as repetições de outro ar. Então, frente, lado. Atrás e lado. E aí, depois de fazer com uma perna, a defesa do outro. Então, eu venho aqui. E faço. Frente. Lado. Atrás. E ao lado. Outra opção do exercício, além de te ajudar a alongar, também vai te ajudar a parte de sustentação de perna. Então, eu vou começar à frente. Eu vou levar a minha perna à frente. Deixando o meu quadro bem empachado. Sem desencaixar. Só para a minha perna subir. Vou levar o máximo que eu puder. E vou soltar. E daqui, eu vou pulsar minha perna para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E desce. Repita ao lado. E repita atrás. Então, ao lado seria. Pega a minha perna. Se eu não conseguir pegar por fora, pega por dentro mesmo. Segura aqui. Mas é realmente que eu vou te ajudar a levar a supernão e você tem que lavar. Trago a minha perna. Vou soltar. E pulso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E sete. E aí, repito também atrás. Então, eu vou aqui pelo joelho. Levo atrás. E vou pulsar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. E aí, você pode repetir também mais ou menos três vezes nesse mesmo outro lado. Indo frente, lado e trás. E depois repete com a outra perna. Um outro exercício parecido com esse é a gente usar o pé na dada. Então, por exemplo, mão à frente. Presto muita atenção nos meus quadrinhos estarem alinhados para eu montar a mão à frente. Eu preciso que os dois estejam um do lado do outro. E daqui, eu vou subir a minha perna. Também oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E volto para baixo. Se não repetir mais ou menos três vezes de oito sequências. Depois, posso fazer um lado. Vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E devolto para baixo. Também repetindo com mais séries. E depois. Posso fazer atrás. Um pouquinho mais de pitch. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Devolto para baixo. E também faço mais algumas séries. Outro exercício muito bom que serve para a gente começar a reconhecer que parte da nossa pele está precisando fazer uma força, que é a parte de internos. A gente vai ir lá para os primórdios do nosso developelo. Então, o que é isso? A gente vai começar fazendo um passeio. E a gente vai simplesmente pulsar esse passeio. Mas eu não vou pulsar de qualquer forma. Eu vou pensar que eu preciso deixar o alinhamento do meu quadril muito correto. Ou seja, eu não posso deixar um quadril subir mais que o outro. Porque eles fiquem na mesma linha. Então, olhando bem os rodocinhos que estão aqui, eu preciso fazer o meu passeio e me certificar de que eles estão na mesma linha. Ok. Então daqui, agora eu vou começar a pulsar minha perna. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. E descanso. Esse exercício, ele é bom porque se você manter o seu alinhamento correto, se você manter o seu alinhamento correto, você vai conseguir sentir o seu interno de pele. Se estiver torto, deixando isso aqui mexer, não vai funcionar. Você precisa ter muita certeza de que você está alinhando. Então você pode fazer com uma perna, depois você faz com a outra e vai procurando. Vai procurando o lugar que você tem que sentir de verdade. E por fim, eu tenho alguns alinhamentos que podem te ajudar a fazer a sua perna um pouquinho mais perto de você. Então o primeiro deles, você vai deitar. Uma perna estica no chão, a outra vai no peito. Espera um pouquinho, enquanto temos 15, 20 segundos. E daqui você desenvolve a sua perna e puxa ela para você. Se a sua perna estiver muito longe, não está dando para puxar, está muito ruim, usa a tátil. Se a sua perna não estiver perto de você mesmo, usa o seu braço mesmo. Depois de fazer com a perna, você faz com a outra. Puxa também do joelho, seu joelho no seu pé e daqui desenvolve. E vai puxando. Lata um pouquinho, empuxa mais e vai desengover na sua perna. Você pode ser para essa posição mais ou menos uns 30 segundos por aí. Um outro alinhamento é para a sua perna ao lado. Então eu vou deitar de lado. E é o mesmo princípio. Eu vou puxar a minha perna bem alta. Fazendo o meu joelho até onde eu puder. E daqui eu vou desenvolver a minha perna. Se ficar meio difícil de se equilibrar, pode dobrar um pouquinho a perna de baixo. Só para a gente ficar no lugar. Mas não muito, senão a gente vai fazer alongamento. E daqui, você vai puxar a sua perna. Se a sua perna não vier o suficiente, Pega a ponta da mão. Pega aqui. Deixe esse braço para frente. E vai se alongando. Se a sua perna não vem o suficiente, se eu não consigo alcançar direito a minha perna, usa a faixa. Faça aqui pelo seu pé. E com a mão contrária, você vai puxando. E vai trazendo ela para você. Até você conseguir desenvolver o suficiente para puxar com a mão de baixo. E depois eu repito com a outra perna. Então, eu deito. Trago o meu joelho o máximo que der. Desenvolva a minha perna. Tenta puxar com uma mão. Se fica a casa, vem para a outra. Deixa esse braço aqui para frente. E vem para o chão. Se estiver muito, muito, muito difícil, pega a faixa. Com a sua mão contrária, você vem para o chão. E deixa pesar mesmo. Deixa trabalhar. Curte aí um pouquinho a sua dor. É um trabalho legal. Eu vou currido, mas... Nada que um pouquinho de paciência não resolva. E aí você pode desligurar também cada perna. Mais ou menos entre 30 segundos, 40 e 50 segundos, por aí. Então, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui na caixa de comentários o que vocês acharam. Se ficou bom, se não ficou louco. Se tem alguma outra ideia que vocês possam ver para algum vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.